Eu falo hoje aqui, numa comunicação inadiável, e venho para informar esta casa, no momento em que vivemos de crise, só de notícias ruins, venho trazer uma notícia boa. Na sexta-feira, última passada, senadora Vanessa, estive eu na minha cidade natal, Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, na presença do senador Moca, com a presença da ministra de Agricultura, ministra Cátia Abreu, nossa senadora, colega desta casa, para lançarmos a pedra fundamental, ou seja, o início da obra da maior fábrica do mundo de celulose de eucalipto, da fibra Grupo Votorantim. Para se ter noção da dimensão, do impacto positivo na balança comercial, no desenvolvimento do país, na geração de empregos para o Brasil todo, eu vou revisitar rapidamente o passado. O ano era 2006, mais precisamente dezembro de 2006, quando a fibra chegou no meu município lançando a sua primeira linha de produção de celulose. Nós estávamos falando, naquele momento, da produção de 1 milhão e 300 mil toneladas de celulose por ano. No período da construção, essa fábrica gerou mais de 20 mil empregos diretos e indiretos. Neste período da construção, o PIB municipal aumentou em 300%, o PIB estadual em 13% e depois dela pronta. Esta fábrica, que já produz celulose, teve a capacidade de aumentar o PIB do Brasil em 0,15%. Mais do que isso, do que crescimento, nós vimos desenvolvimento acontecendo na minha cidade e no meu estado. Nós estamos falando e falamos de números, mas nós não podemos esquecer dos trabalhadores beneficiados. A renda per capita subiu. A média salarial lá é de 3,1 salários mínimos. E esta fábrica, que já está operando na sexta-feira, iniciou a sua duplicação. Agora, nós estamos falando de mais 1 milhão e 700 mil toneladas ano, perfazendo um total de 3 milhões. Agora, nós estamos falando de números maiores ainda, mais gigantescos. Nós estamos falando que, no pico da construção, essa fábrica estará gerando algo em torno de 40 mil empregos diretos e indiretos. Não para a minha cidade, senador Fernando Bezerro, porque ela é muito pequena, ela tem 115 mil habitantes. Não só para Mato Grosso do Sul, porque Mato Grosso do Sul não tem 40 mil trabalhadores ociosos na construção civil. Nós estamos falando de geração de emprego para todo o Brasil. Quem vai lá colocar as caldeiras serão os trabalhadores do Piauí. Quem vai montar a ferragem, a estrutura metálica, serão os operadores do Rio de Janeiro. E neste momento de crise gravíssima econômica em que o país atravessa, de estagnação, de déficit na balança comercial e déficit orçamentário, neste momento de situações adversas, nós temos que estar dando boas-vindas aos grandes investimentos. E dizendo que o Brasil tem jeito sim. E tem jeito através da cooperação. Cooperação da iniciativa privada com o poder público. Governo federal, governo estadual e governo municipal com a iniciativa privada, juntos, pensando no novo modelo para o país. Não de aumento de impostos, mas de dar cada vez mais oportunidades para que as indústrias, a iniciativa privada, em concurso com o poder público, possa colaborar com os destinos do nosso país. Senhores senadores e senhoras senadoras, eu fiz uma pergunta para o Grupo Votorantim, na sexta-feira, vossas senhorias, aumentariam, dobrariam a produção dessa fábrica neste momento de crise, se nós não déssemos os incentivos fiscais que estamos dando? A resposta foi categórica. Não. E mesmo com os incentivos fiscais, esta empresa estará deixando para os cofres do governo federal, do governo do Estado e do governo municipal, palavras do diretor-presidente, R$ 450 milhões. Daí a importância de discutirmos com seriedade este projeto de resolução que se encontra na Comissão de Desenvolvimento Regional, que é o projeto de resolução número 1 de 2013, que visa unificar as alíquotas de ICMS e, com isso, impedir que Norte, Nordeste e Centro-Oeste possam dar incentivos fiscais para atrair indústrias para os seus municípios e seus estados. Este projeto pode gerar o fim de um ciclo de desenvolvimento acima da média nacional, como tem acontecido nos últimos 20 anos nos estados Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Talvez a alternativa não seja essa. Talvez a alternativa seja, vamos sim acabar com a guerra fiscal. Mas, quem sabe, por que não abaixarmos o limite e unificarmos um único limite de incentivo fiscal? Todos os estados poderão dar incentivo fiscal apenas de até, por exemplo, 75% e não mais 90%, 95% ou até 50%, 60%. Mas, ao colocar a isonomia, nós não estaremos mais confrontando estados com estados. Nós não estaremos fazendo dos nossos estados uma briga eterna pelos investimentos, mas continuaremos permitindo que o Brasil dispute com o mundo os investimentos. Porque esta fábrica de celulose, nós tivemos que disputá-la em 2006 com a China e com a Rússia. E ela só veio e ficou no Brasil por conta dos incentivos fiscais. Porque, na realidade, se não fossem eles, ela teria que pagar, além dos impostos que já paga, mais de 200 milhões de dólares. Eu gostaria de ser breve, eu não quero aqui me prolongar o que estou falando dentro do prazo da comunicação inadiável, Sr. Presidente, mas é que a situação hoje aqui que se encontra esse projeto me preocupa. Nós estamos falando de um projeto de resolução que depende de um quórum simples. Basta a maioria, a massa maioria dos senadores estarem presentes, 41 e 21, a maioria simples dos que estiverem, votar a favor. Numa única votação, nós temos o projeto de resolução aprovado. Não passa pela Câmara, não depende sanção nem veto da presidente Dilma e aí nós poderemos estar tirando. O único instrumento que ainda resta dos estados menos favorecidos para que eles possam gerar indústrias, atrair indústrias e gerar emprego para os seus municípios e seus estados. Daqui cinco anos, nós teremos uma força gigantesca de jovens entrando no mercado de trabalho nesses estados. E esses jovens provavelmente teriam ou terão que saia dos seus lares, dos seus municípios, dos seus estados e irem para os municípios e estados do sudeste e do sul, causando um problema de migração, um problema de mobilidade urbana, de poluição e de inchaço das grandes cidades brasileiras. Tudo isso faz com que nós, da Comissão de Desenvolvimento Regional, estejamos muito atentos, fazendo audiências públicas em relação a esse projeto e estamos aguardando uma audiência com o ministro da Fazenda para que possamos levar essas nossas preocupações. A saída, como eu disse, pode ser outra. Vamos, de repente, unificar esses incentivos para impedir a guerra fiscal, mas sem impedir que essas indústrias possam chegar nos rincões mais distantes deste país. Porque, na ponta do lápis, quando essas empresas fazem a conta e fazem o valor que vão pagar para pagar o frete de mil, dois mil quilômetros para saírem desses estados e desses municípios para os centros consumidores, como o Rio e São Paulo, eles desistem de qualquer empreendimento porque não tem de onde tirar para pagar o frete. Eu encerro, portanto, dizendo que este é, sim, um momento de crise, mas nós temos que olhar para frente, para o horizonte. Este investimento em Três Lagoas tem um nome, chama Projeto Horizonte 2, que estende o horizonte do desenvolvimento para outros municípios e outros estados, através principalmente das mãos calejadas, das mãos trabalhadoras e das mãos honestas de 40 mil operários que estarão lá, dia a dia, construindo e edificando não só a fábrica, mas também este país. E, neste momento, eu não posso deixar de me dirigir uma palavra a esses operários e trabalhadores, que Deus possa abençoar a eles e as suas famílias, mas principalmente que Deus possa, neste momento de crise, abençoar os trabalhadores brasileiros.